O telespectador que é parceiro nosso aqui também de audiência, né? 33 99 11 14 43 Vamos aos fatos, se não vejamos Olha lá, Lamonier Boa tarde, Nico, sou o Sarlete do Barri P Manda um abraço pra minha mãe, Dona Rita Ela não perde o seu programa, ela é sua fã número 1 Dona Rita, um beijo pra senhora aí, hein? Que tristeza dessas mortes que aconteceram aqui em GV Deus conforte o coração dessas famílias Um abraço pra toda a sua equipe, principalmente pra você E para o DS, o diretor, aí, ó É, o DS é o diretor, fazendo sucesso aí, ó Que Deus abençoe esse programa Que alegra nossas tardes todos os dias Nico, você anota mil O melhor apresentador do Brasil A Sarlete falou, tá falado Sarlete, eu só tenho que te mandar um beijo E agradecer em nome do diretor, o DS Tá arrebentando aqui Nico, boa tarde, manda um abraço pra toda a galerinha do Sahai Sahai, Serviço Autônomo de Água e Esgoto De governador Valadares A turma toda ligada no BG lá Inclusive, meu amigo Romildo, lá do bairro Planalto Tá lá na portaria Se não falar o nome dele, eu tô lascado É, aí E um abraço pra toda a sua equipe Nico, seu programa é mil Grande Miro Tamo junto, Miro Boa tarde, Nico Meu dia fica triste quando não assiste o Balan Geral E não vejo você Não, mas então você não pode ficar triste, não Você tem que assistir todo dia Segunda, terça, quarta, quinta e sexta É de vez em quando eu não tô aqui De vez em quando é o Saulinho, né? É, mas o Saulinho também é bom Moro no Santa Rita Um abraço a você e toda a sua equipe Cida Em breve vamos nos encontrar no Santa Rita Tomar aquele café Um beijo pra você Não fica triste não, hein? Rapaz, o homem assou até de louco Como é que é isso? Pode assar? Oi, Nico, boa tarde Eu e minha família gostamos de assistir o seu programa Gosto de ver você interagindo com o povo Com o seu jeito elegante Ai, ah, ah, é Que elegante Que você deixa De vez em quando tem que ajeitar o terno É categoria Parabéns No dia que vem, Frei Dimas Ai, eu te vi um dia desse Te vi um dia desse Com a turma do Depenha Aí, ó Aí, ó Te convido pra vir aqui em casa Pra comermos uma carne assada e giló assado Aí, Fantoni Agenda com ele aí, Fantoni Nós vamos aí no Frei Dimas Já sei subir lá o Frei Dimas, ó Boa tarde, Nico Sexta-feira foi o aniversário de sete anos Da minha neta Áurea Alice Amamos assistir o BG Abraço, André Braga Um beijo pra você, André E um beijo pra netinha Falando em netinho Eu tenho lá o chá de fraldas Do Bernardo, meu neto Vocês aí tem que mandar umas fraldas aí, hein? Hã? Escutaram aí ou não? Oi, Nico Gosto muito de assistir o seu programa No almoço Até meu filho Ezequiel te assiste E tem bom gosto aí, ó Ficamos ligadinhos Abraço, Nico Moro em Almenara Minas Gerais Viva Almenara Daiane, um beijo pra vocês aí Um beijo pro Ezequiel Boa tarde, Nico Sou a Márcia do bairro Conjunto C Adoro o seu programa Você é nota mil Uai, Márcia Se eu não me engano Você anda sumida, hein? É você mesmo? Olha lá, hein? Próxima! Boa tarde, Nico Venha através desse programa De enorme audiência Parabenizar a minha grande amiga Wanderleia Moradora do bairro Castanheira Aqui em GV O aniversário dela foi no sábado Como não houve o Balan Geral aí, ó Não tem No sábado É Envia mensagem Hoje pra homenageá-la Que o Senhor continue abençoando Que nossa amizade perdura por toda a vida É a Cristiane Mandando um beijo pra Wanderleia E o DS tá pedindo pra te falar, Cristiane Que não tem o Balan Geral no salto Porque o apresentador tem que descansar Repousar a voz, né, diretor? É, dá aquele sono, né? Pra aperfeiçoar a beleza É isso, Gustavo? É muito bem, Gustavo País Próxima! Boa tarde, Nico Meu nome é Aline Jesuíno de Souza Moro em Coronel Fabriciano Minas Gerais Bairro Santa Cruz Quero mandar um alô Vem esse alô de novo É balança Hã? Vou mandar alô, mas não Quem mandar alô, não tem alô, não Nem balança Pra todos no Balan Geral Ó, Aline, corrija esse negócio aí Mandar? Então mandar pra ela, tadinha Balança Alô, não Boa tarde, Nico Meu nome é Maria José E moro no bairro Conjunto C Quero mandar um abraço Pra Tereza Joana E pra todos os meus vizinhos Beijos Um beijo pra turma do Conjunto C É a Maria José Mandando abraço Pra Tereza Joana E pra todo mundo aí Até a próxima Tchau 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 Obrigado.